Olá pessoal, voltamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem ainda não me conhece, que chegou agora, eu sou a Ana e falo sobre golpes virtuais, relacionamentos virtuais, mas eu também falo sobre crimes e coisas que acontecem com brasileiros aqui em Portugal. Para quem não sabe, eu sou uma brasileira, eu moro aqui em Portugal há mais de três anos e eu procuro trazer esses conteúdos para que vocês também fiquem a par de tudo que acontece aqui na Tuga. O vídeo de hoje é sobre o caso de um brasileiro e uma brasileira. Mais uma vez, essa gente desgraçada fazendo merda aqui em Terras Lusitanas. O caso aconteceu na segunda-feira passada, no dia 13 de fevereiro. Eu vou contar um pouco aqui para vocês. Uma senhora, uma mulher brasileira de mais ou menos 30 anos de idade, ela vivia em Braga com seus três filhos. Só que ela tinha tido um relacionamento com o cara, que nas minhas pesquisas, onde eu vi aqui, contam que o filho, o bebê, era filho do casal deles dois. Já os outros dois filhos mais velhos, não, era filho somente da brasileira. O cara, então, não aceitou o fim do relacionamento. Parece que ela também já não estava com ele. Isso é o que eu peguei aqui na mídia, tá? Ah, e tem um detalhe também. A mídia, na maioria dos casos, aqui em Portugal, eles não contam, eles não repassam os nomes dos envolvidos. Muitas vezes, nem da vítima, muito menos do acusado. E maioria das vezes também, eles não mostram a identidade, né? Algumas vezes sim, mas na maioria não. Então, assim, esse cara que tem 23 anos, ela, em torno de 30 anos, eles tinham um relacionamento e havia acabado com esse relacionamento. Ambos continuavam morando aqui em Portugal. Ela, num apartamento térreo com os três filhos e ele sabe lá Deus onde. No dia 13 de fevereiro, ele invadiu a casa da brasileira, da moça, e a esfaqueou com oito golpes de faca. Eu vi aqui que ela levou alguns golpes no pescoço e também na barriga. E tem um detalhe muito pior nisso tudo. Quando eu fiz o vídeo, perdão, quando eu fiz o vídeo, que eu coloquei lá no TikTok, na verdade, são duas coisas bem interessantes sobre esse assunto. Eu fiz o vídeo, coloquei lá no TikTok e duas desgraças, duas porcarias que eu tenho certeza que é da laia, da raça, ou seja, lá dele, Foram lá comentar, dizer que eu era uma pessoa que eu não tinha o que fazer, que eu estava fofocando com a mandava dele e que iriam me processar, né? Aqui em Portugal. Detalhe esse que eu não citei nomes, mas se eu soubesse, eu teria citado e tinha depois em me processar. Mas eu não citei nomes apenas, inclusive, não citei porque eu já procurei aqui em todo canto e não tem nem nome da pessoa, da moça. Que foi esfaqueada, muito menos o do vagabundo, desgraçado, ordinário, que saiu lá do inferno, lá do Brasil, pra vir fazer fleraja aqui. Espero que fique muitos e muitos anos preso, que se foda na cadeia, tá? Então, duas cretinas foram lá no meu vídeo. Você está contando a história? Não, a história que eu estou contando é exatamente a história que foi relatada por vizinhos, inclusive nas reportagens. Eu vou tentar, não vou prometer, mas eu vou tentar também trazer um pouco da reportagem sobre esse caso. Então, vamos recapitular. Uma brasileira foi esfaqueada por um então brasileiro aqui em Portugal, mais precisamente em Braga. E tem uma coisa muito pior nisso tudo. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse que estava lá perto. Inclusive, não é mentira, porque outras pessoas também comentaram. Gente, eu estou contando o que me repassaram, tá? Eu não vi, então eu só estou contando o que me repassaram. Que ela foi esfaqueada no pescoço, na barriga. Ela tentou, quer dizer, ela ainda conseguiu. Mesmo ela estava com o bebê dela de dois anos, ela conseguiu colocar o bebê nos braços. Ela correu, ela conseguiu sair do prédio para pedir ajuda. Graças a Deus, ela conseguiu e nem levou ela. Só que ela estava com os órgãos internos expostos. Mais precisamente, os intestinos. A facada foi tão cruel que ela estava com o intestino para fora. Estava com os órgãos, os intestinos expostos. E, para piorar, o bebê de dois anos, desesperado, vendo tudo isso, viu a mãe ser esfaqueada, agredida. Viu a mãe correndo, viu a mãe caindo. Ficou em choque. O bebê estava em estado de choque, porque os vizinhos contaram. Inclusive, como eu já disse para vocês, eu vou tentar trazer aqui a reportagem. A pessoa contando que o bebê estava desesperado, em choque, por ter visto aquela situação. Ela conseguiu correr, mesmo com o bebê no colo, o bebê todo sujo de sangue. Ela também conseguiu pedir ajuda e foi levada para o hospital. Eu pesquisei há dois dias atrás. Ela ainda corre isso de vida, porém, não se fala mais no assunto. Porque aqui em Portugal é assim, infelizmente. Eu vi também que ela já tinha feito outras denúncias contra esse vagabundo marginal assassino. Ela tinha feito outras denúncias contra esse marginal assassino e, mesmo assim, não deu em nada. Ela não conseguiu ter uma medida protetiva aqui em Portugal, infelizmente. Muita gente reclama do Brasil. Claro que acontece no Brasil muito, muito mais, porque somos em 280 milhões. Aqui somos pouco mais de 10 ou 11. Então, a probabilidade de, no Brasil, ser maior a criminalidade é tremenda. Mas aqui também acontece. Já no Brasil, temos a sorte de ter uma lei chamada Lei Maria da Penha. Que, por sinal, Maria da Penha é minha conterrânea, uma cearense. Que, por conta dela, nós temos essa Lei Maria da Penha que, entre aspas, tenta resguardar a mulher. E algumas mulheres conseguem medidas protetivas. E essas medidas protetivas conseguem protegê-las de seus agressores. Mas, voltando aqui ao caso. Diz aqui, eu vou tentar ler um pouco da reportagem. Já, já a gente volta para comentar. A vítima, de 30 anos, levou 8 facadas, 3 delas profundas, no tórax, na barriga e no pescoço. Ainda conseguiu descer das escadas do prédio, chegando à rua e não conseguiu mais andar, caindo assim junto a um automóvel que ali estava estacionado. Diz uma vezinha que ela não conseguia mais falar devido aos golpes que levou. O agressor escondeu-se na garagem do prédio, ainda com arma do crime em sua posse. Uma faca de cozinha, até a chegada das autoridades. Os vizinhos tomaram de conta da criança que chorava, que gritava pela mãe, que é um absurdo, é um crime. E assim foi assistida também, no caso, a mãe, pelo INEM. E a criança foi assistida por um psicólogo, que foi lá, inclusive, o bebê de 2 anos. Mas as duas crianças da vítima, que estavam na escola, ela tinha outras crianças um pouco maiores, as crianças estavam na escola. E os psicólogos estão assistindo a essas crianças. A vítima foi operada no Hospital de Braga, porém, encontra-se em estado crítico. Como diz aqui, ela ainda corre risco de morte, já que uma das facadas atingiu também a sua veia jugular. Como eu já tinha dito, da facada do intestino, que contam que o intestino saiu para fora. Ainda mais essa daqui. O agressor, eu vou ler aqui para vocês. O agressor não se conformaria com o fato da ex manter agora um novo relacionamento amoroso. A vítima já tinha reportado outras violências e ameaças às autoridades. Porém, não aconteceu nada. O crime ocorrido na Praça Paulo Vidal, aqui em Braga, vai ser analisado em tribunal nessa terça-feira, que foi passada no dia 14. Quando o agressor receberá as medidas de coação aplicadas por um juiz. Os outros filhos da vítima, os mais velhos, estavam na escola. E agora estão sendo assistidos também. Esse aqui foi da matéria. Por que eu quis trazer isso para vocês? Muita gente fala, ai, eu vou fugir do Brasil. Gente, eu quero muito focar nisso aqui, porque eu já venho falando isso aqui há muito tempo aqui no canal. Quem me conhece, quem me segue, quem assiste os vídeos aqui, eu já venho focando nesse tema aqui há muito tempo aqui no canal. O que faz um brasileiro sair do Brasil para morar aqui em Portugal ou em outros países da Europa? Ou em outros países, o quê? Quando um brasileiro, ele coloca na cabeça dele que ele quer sair do Brasil, qual é a primeira coisa que o brasileiro, né? Qual é a coisa que pesa? É a violência que temos no Brasil. Então, as pessoas que pretenderam, que pretendem, as pessoas que querem sair do Brasil por conta da violência, na sua maioria, né, que vem para cá, elas acham que chegando aqui não vai haver violência. Eu já contei para vocês aqui que Portugal, até dois, três anos atrás, era o segundo, terceiro, segundo país mais seguro do mundo. Hoje, com essa recorrente imigração, com a migração e imigração desenfreada, principalmente de brasileiros aqui em Portugal, nós descemos lá para o ranking do sexto país mais seguro do mundo. É muito triste eu ter que, eu como brasileira, ter que dizer, inclusive muitos outros brasileiros não concordam com a minha fala, mas concordando ou não, isso é um fato. Independente ou dependente de você ou de outras pessoas concordarem, é um fato que Portugal está muito mais violenta devido à imigração. Óbvio que portugueses também aprontam, fazem coisas erradas, matam tudo, como em qualquer um outro país do mundo. Porém, isso não era tão recorrente como está sendo agora. E um detalhe ainda maior, principalmente com brasileiros, todos, todos os dias eu vejo notícias aqui na TV, eu vejo TV, tanto em casa como no trabalho, todos, todos os dias eu vejo notícias de brasileiros cometendo crimes aqui em Portugal. Aí eu vejo, ai, mas por que os portugueses são xenofóbicos e eles odeiam os brasileiros? Não, não é isso. Eles simplesmente estão de saco cheio porque aqui é o país deles, a terra deles, e até algum tempo atrás a situação não estava como está agora. Lógico que existe o racismo e a xenofobia sim aqui em Portugal, e isso é um fato, isso não podemos negar. Porém, não é com todo mundo. Eu trabalho em uma empresa no qual eu sou muito bem tratada, quiçá até melhor do que os outros funcionários que são portugueses. Eu sou a primeira brasileira a trabalhar nesse local. Está entendendo? Então, eles nunca tiveram contato, nunca tiveram um funcionário brasileiro, e essa empresa tem trinta e tantos anos, e eu sou muito bem tratada. Óbvio que eu já passei por situações aqui e ali, como acontece, gente, acontece sim. Infelizmente, Portugal, há muitos, principalmente os mais antigos, são as cistas xenofóbicos, não há o que negar. Porém, brasileiro só faz merda. Brasileiro só faz cagada. Brasileiro apronta todas. Esses dias, esses dias eu vou... Inclusive, eu tenho que fazer um vídeo lá pro TikTok falando sobre isso. Pra vocês entenderem o que é que a gente, o que é que o nosso povo faz aqui. Esses dias rolando lá no TikTok, eu me deparo com uma postagem que era o seguinte. Duas fulanas, duas queridonas brasileiras, que moravam no Brasil e elas trabalhavam com brechós. O que elas faziam? Elas iam pros brechós, elas garimpavam, elas fizeram um brechó na casa delas. Só que nesses brechós, elas compravam essas mercadorias baratinhas e revendiam um pouco mais isso lá no Brasil, tá? Essas queridonas chegaram aqui em Portugal e começaram a fazer conteúdo sobre Portugal. Porque o povo é assim, eles chegam aqui hoje, amanhã, eles já estão fulano em Portugal. Eles são desse jeito, eles são desses, né? Tá. Olha só o que é que elas estão fazendo e tem um detalhe ainda pior, além de elas estarem fazendo, elas ainda postaram com a maior cara de pau. E o pior de tudo é ver gente batendo palminha pra esse tipo de coisa. Aqui em Portugal, algumas freguesias, algumas juntas de freguesias, algumas instituições, algumas ONGs, o que é que acontece? Aqui em Portugal, quando você não quer mais a sua roupa, a sua roupa usada, do seu filho, seu calçado, suas coisas, você vai lá no posto de coleta, você doa essas coisas. O posto de coleta é arrecada e existe em cada cidade, em várias cidades aqui em Portugal, um lugar no qual, é um lugar lá como se fosse um brechó, só que é grátis. Você não paga. Existe uma loja chamada Loja Humanas, aqui em Portugal, que é as Lojas Humanas, ou é humana, que você também é um brechó, só que é um brechó chique. Quer dizer o quê? Que essas humanas são roupas melhores, então são vendidas a 2, 3 euros, mas não é isso. Mas o que eu estou falando é que, existem, aqui em Portugal, você pega a sua roupinha que você não quer mais, você coloca lá na coleta, eles vão coletar, vão lavar e vão colocar mais uma vez para doação. Olha só o que é que elas fizeram, e postaram lá no TikTok. Elas foram lá no posto de coleta, pegaram essas roupinhas já todas bonitinhas, lavadinhas, foram no carrão, tá? Foram no carrão, encheram simplesmente 7 ou 8 bolsas enormes, e levaram para casa. Até aí, eu achei que elas iriam levar para elas, porque tinham muitas roupas boas. Mas, pasmem, elas tiveram a cara de pau de postar, que foram lá no posto de arrecadação, pegaram essas roupas de graça, colocaram na vintage para vender uma calça e uma coisa por 25 euros. Elas estão vendendo essas roupas que são para doações para pessoas carentes. E eu vi um comentário que me deixou muito perplexa. Simplesmente a pessoa colocou, visionária, não, isso não é ser visionária, isso é ser mau caráter, isso é ser ordinária, isso é abusar da boa fé. Encheu o carro, ela simplesmente encheu o carro com as coisas que são para doações para pessoas carentes que estão precisando, e foi vender. Ela mesmo colocou que vende por 20, 25, 30 euros na vintage. Pegou as coisas de quem precisa para encher o cu, o rabo, né, seu. Isso aqui não é nada, isso aqui que eu estou contando, que eu estou contando para vocês, não é nada, isso aqui é, olha, é um rastro de pólvora em vista das coisas que eles fazem aqui. Até eu entrei no TikTok tem em torno de seis meses, cinco meses, eu acho que é isso. Eu não tinha noção, antes de entrar no TikTok, eu sabia que brasileiros aprontavam muito assim, principalmente agora com essa onda de gente de brasileiro vindo para cá. Mas eu não tinha noção do que eles faziam, do que eles faziam. E são coisas surreais. Esses dias, hoje mesmo, eu vou tentar trazer aqui para vocês também um vídeo, um repórter, porque Braga é a cidade aqui em Portugal, onde há o maior número de brasileiros. E o repórter, então, foi lá, ele foi entrevistar vários brasileiros. Ele foi lá entrevistar dois cabras velhos, sem vergonha, dois cabras safados, os cabras, uns bichos de 50 para lá, bom de ter vergonha na cara, o cara simplesmente olhou, é, nós estamos aqui em Portugal, vamos invadir, invadir Portugal, Portugal é nosso. Não, você não vai invadir nada, porque você não está na sua terra. Você é um imigrante, você nunca vai ser um português, nem um italiano, nunca, 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 você é um brasileiro e você não vai invadir nada. É por conta dessa gente estúpida, escrota, ordinária, porque eu estou muito puta, cara, eu estou muito puta de raiva com esses, olha, vocês não, porque eu passo na pele, principalmente eu que tenho redes sociais, eu tenho que aturar xingamentos por coisas que eu não fiz e que eu não faço. Eu sou o tipo da pessoa que eu sou bem adaptável, eu me adapto muito fácil a certas situações, e eu, graças a Deus, eu consegui me adaptar muito bem aqui em Portugal, eu amo, para mim aqui, cara, é como se eu me encontrei, entendeu? Eu não tenho problemas de viver aqui, eu nunca tive problemas com portugueses, com a família do meu filho, com ninguém, porque eu consigo, e hoje vocês sabem que eu sou uma pessoa bem difícil de lidar, vocês me conhecem, vocês sabem que eu tenho uma personalidade forte, que eu tenho um pavio curto, que eu não sou gente, porém, eu, eu não estou no meu habitat natural, né? Então, por eu não estar no meu habitat natural, eu estou aqui de boa na lagoa, ninguém tem nunca, nem no meu trabalho, eu já trabalhei em outro lugar, nada, ninguém tem nada para falar, nada, mas, vocês sabem o que é nada? Minha postura, graças a Deus aqui, eu, ninguém, ninguém, entendeu? Mas, infelizmente, eu não sou todo mundo, as pessoas não têm a mesma cabeça que eu, eu não sou tão velha, mas também não sou tão nova, eu acho que a maturidade, com a maturidade, você consegue evitar certas coisas, e é o que eu procuro fazer. Enfim, esse é o vídeo de hoje, mais uma vez, essa, 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 essa desgraça, dessa gente desgraçada, imunda, que sai do Brasil para fazer vergonha, a gente aqui, e em outros lugares do mundo. Quando eu faço vídeos lá para o TikTok, que eu falo, brasileiro está fazendo isso aqui, gente, vocês não têm noção da quantidade de comentários, de pessoas que moram em outros países, que dizem, que contam assim, que dizem as mesmas coisas, eles fazem aqui também, eles fazem aqui também, de todos os países do mundo, é uma vergonha, é uma vergonha, o que nós, o que os nossos conterrâneos, estão fazendo, aqui, e nos outros lugares, é uma vergonha. Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês curtam, que vocês compartilhem, e até mais. e aí, e aí, e aí,